Música Estamos de volta com mais um Cultura e Se Especial, o Festival Cultura Dentro de Casa, aqui na TVC. A plataforma do festival está online para você curtir aí da sua casa. Ao todo, são 400 projetos em quase 20 linguagens diferentes. E a gente acompanhou nos últimos dias uma galera tentando furar o decreto de isolamento social para serviços e comportamentos que não são tão essenciais. E para usar o humor como forma de conscientização, eu apresento para você aí em casa o do Fina Botando Quente. Confere aí. Música 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 Caramba Música Ei amor, tu tem minha chuteira não aí? Música Ei solteiro, tu vai pra onde? Tu tem mais mulher aqui em casa não, hein? Vou bater um racha. Não vai pro racha. Eu vou bater... Não vai. Tu vai? Já vê isso, que medo é esse, filha? Não vai pro racha. Tu não assiste televisão não? Tu não vê o que vai estar passando não. Ei, quarentena. Tu sabe o que é isso? Todo mundo tem de casa. É isso, que mais. O cara já valeu... Não vai. Eu já valeu... Tu não vai. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas também sou apavorando. Amo. E aí, Bivete? Cegado, hein? Não, nem vai dar pro nego não. Mas não foi por causa da mulher não. Mas porque tu sabe que aqui é o que manda, né, Pivete? Tem pau de correr não, né, mofi? Quem manda aqui em casa é eu. Mas é porque não dava pro nego não, mofi. Porque não ia sair, mochi. Eu bati o dedo medindo a quina. Sagrado, Pivete. Aí o dedo do nego tá inchado. Aí dá pro nego não. Mas na próxima é nós, mofi. Viu? Cegado. Vai lá, faça um gol pro nego, mofi. Se garanto. É, o time não é igual o seu nego não, mas vai dar certo. Falei, bati? Pode crer. Pumba. Noz. É isso. Tá aqui morgada agora. Vida? O que foi, mochi? Tá chorando? Dô não, mochi. Tá doente, tá lavando a louça. E aí? Deixa quieto. O que foi? Nada não. Fala. Nada não, deve ficar falando besteira. Ou não, conte. Tem dia do racha lá, né, que tu falou besteira quero pra mim não ir. Pivete parece que pegou esse negócio aí do coronavírus. O que foi que eu te falei? Hum? Sempre que eu falo as coisas pra tu, Everton, é pro teu bem. Tá vendo? Entendeu? Ela vai falar isso aí, ó. Tudo que eu falo. Mas o nego não tem esse negócio de risco não, mochi. Eu sou de boa. Ah, tu não tem, né? E eu? Tu não pensa em mim não? Eu tenho asma. Tu não pensa na tua mãe não, no teu pai, que é idoso. Pensa não? Tá bom, filho. Aí tu quer sair e entrar pra botar nós em risco? Não tô saindo mais não, nem saindo mais. Eu saí. Tá bom, mano. Eu tô só perguntando. Eu não quero discutir, eu tô perguntando. Tô mal, filho. Tá bom? O nego tá enterado já. Nego, comadinho, eu não aguento mais essa quarentena, filho. Faz tempo que eu não saio de casa. Né, amor? Mas é pra eu não souber, amor. É, filho, nego tem gente. Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai, vai. Vai, comadinho, vai, vai. Quando essa quarentena acabar, qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Comadinho, nego, vai porra. E tu, filho? Eu vou contigo. Por isso que o nego te ama, comadinho. Esse foi o Dufino Botando Quente. Não sai daí, que daqui a pouco eu volto com mais Cultura e Sim especial aqui na TVC.